A diretoria tá de pé aí, mané Olha a revolta do moleque sofredor Se jogou nas ondas da maldade, maluco agora tá de seu castelo de sabor Selva de pedra em que vivemos, pra se esquivar do tormento, temos que nos libertar O clima aqui está difícil, mas se liga aí parceiro que eu vou continuar É, eu peço a Deus para que olhe por nós no tom, 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 tom Perderam meus pensamentos, mas não calaram a minha voz, tom, 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 tom Eu sou guerreiro, sou seto e não admito falha, favela dá um papo reto, nós somos fãs de canalha Eu sou guerreiro, sou seto e não admito falha, favela dá um papo reto Nós somos fãs de canalha, mas vai ficar de bob boladão Não fique em pé se falha na missão O funk é pra curtir na disciplina É o batidão da bachada Santista Mas vai ficar de bob boladão Não fique em pé se falha na missão O funk é pra curtir na disciplina É o batidão da bachada Santista Vamos lá Diretoria tá de pé aí mané Olha a revolta do moleque sofregou Diretoria tá de pé aí mané Olha a revolta do moleque sofregou Se jogou nas altas da maldade Maluco agora é tarde ao seu castelo desabou Se a base de pé daqui nós vivemos Nessa esquiva do romano Temos nos libertar O clima aqui está difícil Mas se ligarem parceiro que eu vou continuar Eu peço adeus para que olham por nós Dou 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 Obtenderam meus doçamentos Mas não falarão a minha voz Dou 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 Eu sou guerreiro, sou certo e não admito falho Favela dá um papo reto, nós somos fãs de cana Eu sou guerreiro, sou certo e não admito falho Favela dá um papo reto Não somos fãs de canaia Mas vai ficar de bob e boladão Não fique em pé se falha na missão O funk é pra curtir na disciplina É o batidão da bachada sadista Mas vai ficar de bob e boladão Não fique em pé se falha na missão O funk é pra curtir na disciplina É o batidão da bachada sadista O funk é pra curtir na disciplina Não fiquei... Obrigado.